Fala meus mitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick e estou trazendo mais um react. E dessa vez com o rap de Rengoku. Eu já tinha trazido um, né? Só que aquele ali foi dois e um e esse aqui hoje eu vou estar trazendo só o dele. Do Rengoku Kimetsu no Yaba, Trem Infinito, do canal Lex Clash. Então se vocês gostarem, deixe o seu like, se inscreve no canal e bora pra este vídeo. Beleza, uma estrada pegando fogo, né? Editado por quem? Carvinho, pode ler o trebuto. Por isso que eu me tornei alguém inabalável, que não se prende a coisas fúteis e materiais. Treinei pra alcançar um nível que era inalcançável, porque nas sombras eu combato seres irreais. Coisas que as pessoas não irão imaginar, é como dizer que todo monstro é real. Por isso eu me torno a chama e sou o seu pilar. Proteger quem é mais fraco é algo tão normal. E foi justo dessa forma que eu fui ensinado. Por ser forte sei que meu dever é proteger. Essa vida é passageira, eu deixo meu legado. Cumprirei o meu papel mesmo se eu morrer. E eu vou ser como o fogo, purificando o mal até o fim. Então levantarei de novo. A chama ainda queima forte bem aqui. Mesmo que me tirem tudo, o que importa eu guardo em mim. Com minha chama me misturo. Oh no no koku. Jovem camado, entenda que a vida é passageira. Então por favor te peço que não fique triste. No seu coração a minha chama segue acesa. Ranja os dentes e seja aquele que não desiste. E mesmo que nós estejamos no trem infernal. Eu confio em ti e na sua habilidade. Deixe que isso seja um confronto de bem ou mal. Sinto que o bem triunfará, essa é a verdade. Pra quem seguiu como pilar já vi muitos horrores. Mas percebe que minha lâmina nunca foi cega. Todos cairão até luas superiores. O fogo que te purifica o mal sempre enxerga. Se for pra me sacrificar. Não temerei a morte não. Pois nele isso ainda vai queimar. Toda a esperança do meu coração. Sinto meu corpo mais fraco, mas eu não recuo. Vejo meu sangue no chão, mas não me amedronto. Pra te ensinar a lição que eu me levanto e luto. Confio todo o resto em ti e sinto que está pronto. E eu vou ser como o fogo. Purificando o mal até o fim. Então levantarei de novo. A chama ainda queima forte e vem aqui. Mesmo que me tirem tudo. O que importa eu guardo em mim. Como a chama me misturo. Hononokonui. 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 Alex Clash. Só vem comigo, Klan. Ele morre, né? Não do que dá pra ver pelos apps. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar. Não sei se ele morre ou ele... Eu sei que ele fica assim só com o olho assim. Então ele fica tipo o Zoro. Bem legal, bem legal mesmo. Tipo, esse personagem, pelo que eu entendi. Nenhum dos assassinos aí, né? Os que matam os Iones, eles são do mal. Por assim dizer, eles sempre, né? Porque volta e meia, né? Você tem aquele anime que... Ah, não sei o que, não sei o que. Aí do nada, o cara que faz a mesma coisa que tu. Vai lá e quer te matar. Então, tipo, volta e meia tem isso. Até que os Titãs tem isso. Vários outros tem isso. Então, eu acho que... Eu não assisti tudo, como eu disse. Mas eu acho que nesse aqui não tem essa coisa de tipo... Ah, um caçador de Ioni indo atrás de outro caçador de Ioni. Eu acho que não faz sentido, né? Tipo, porra, o cara treina pra caçar Ioni e vai caçar o mano. Qual que é a lógica disso? Mas eu achei bem legal. Bem interessante. E esse cara, ele parece um personagem, tipo... Sempre tentando manter a postura de inabalável. Só que ele deve ter alguma coisa ali por dentro que a gente vai... Eu vou descobrir logo que a gente vai assistindo os episódios do Kimeisunai. Vocês gostaram? Deixa o like, então se inscreve. E como eu lhe disse, compartilha. Todos os lados. Não sei, não sei se precisa compartilhar. Compartilhar. Quem sabe? Só se você gostar muito. Mas eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E obrigado. Falou.